Fórum Distrital de Educação define calendário da Conai Distrital. Durante plenária realizada nesta sexta-feira 4, o Fórum Distrital de Educação definiu o calendário da Conferência Nacional Extraordinária de Educação. O resultado da Conai 2024 será a coluna vertebral para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação 2024-2034. No dia 11 de agosto, o FDE fará a divulgação do regimento da Conai em sua posse festiva no Feitiço das Artes 306 Norte. A partir das 17 horas. O evento contará com a participação de grupos musicais, som de classe e deusa do forró, lançamento de livros e participação de representantes do Ministério da Educação, Fórum Nacional Popular de Educação e do Fórum Nacional de Educação. No mês de setembro, acontecerá o lançamento da Conai Distrital na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que terá a parceria da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e do Fórum Distrital de Educação. No mesmo evento, será realizado um debate sobre os nove anos do PDE com participação de entidades que compõem o Fórum. Já nos dias 24 e 26 de outubro, serão realizadas conferências nas 14 regionais de ensino. As conferências ocorrerão de manhã e de tarde. E muito em breve, disponibilizaremos as inscrições para toda a comunidade escolar e o documento base online. A etapa distrital será realizada no mês de novembro, nos dias 9, 10 e 11. A etapa nacional ocorrerá em Brasília, dos dias 28 a 31 de janeiro de 2024. O calendário ainda reserva uma data para a conferência online e para a conferência de educação superior pública e privada dos estudantes, pais, mães e responsáveis de estudantes. Os eventos ainda definirão data e horário. Júlio Barros, diretor do Simpro, ressalta que a expectativa dos movimentos sociais é que, com a mudança de governo, o PNE não se transforme em letra morta. Até porque o arcabouço fiscal substituiu a Emenda Constitucional 95, que congelava os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. Obviamente que nós defendemos a exclusão do novo Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal do arcabouço fiscal. Outro ponto a se destacar é que no ano de 2022 houve duas conferências, CONAI e CONAP, e agora todos os segmentos estão unificados na construção única da CONAE. Tanto é que um documento unificado da CONAE e CONAP será a base do novo documento da CONAE.